Só que o que estranhou, ele falou, você quer levar um perfume? Eu falei assim, não, moço, eu já tenho perfume. Vai saber de onde vem esse perfume? Aí ele passou até na minha mão. Daí quando eu penso que não, o moço queria me dar um perfume de presente. Ele falou, não, leva pra você de presente. Eu falei, não, moço, obrigado. Quando eu falei não, que eu consegui insistir, ele me deu outro. Ele falou, não, leve dois perfumes de presente, eu gostei de você. Eu falei assim, não, aí é golpe. Nossa, que lugar bonito, né? Pra relaxar, pra ficar aqui à toa, pra esquecer dos problema, pra fazer um pato assado. Gostaram, não? Gritaram, disse que? Não é pato, isso aqui é ganso, né? Esse bicho morde a gente. Diz que esse bicho atenda a casa que nem cachorro, sabia? Você põe na casa, nem o dono consegue entrar. Pelo menos ninguém rouba, né? Gente, que susto, é de mentira pra esse cara jacaré de verdade, olha lá. Tá com a boca até reganhada. Olha o escorregador, com calor desse, gente. A criança escorrega ali, a hora que ela chega no chão, tá com a bunda assada. Gente, não é que o perfume puro voodoo, o rapaz que ele me dá, tá cheirando ainda? Pedi pra eu não pôr nem no pulso, né? Falei, passe na mão, porque na minha cabeça eu pensei, vai que dá um grosseiro aqui na minha... Mas toca a mão cheirosa. Se eu der um tapa na cara de alguém, a pessoa sai ardida, mas sai perfumada também. Ó, aqui tem um quiosque pra bater um pratão de arroz e feijão. Se quiser água, é só pegar aqui no poço. Acabou de pular uma pomba ali, se quiser comer arroz e feijão e pomba, é só pôr na gordura e fritar. Tem mais quiosque, mais quiosque. Gente, que lugar bonito isso aqui, né? Aqui tá cheio de gente passeando com cachorro. Tem um monte de gente mesmo passeando com cachorrinho na coleira. Então, uma dica pra você, mulher, sorteira, encaiada, que tá até com teia de aranha, que tá caçando marido, você tem que vir passear num lugar desse aqui, e você tem que escolher o homem pelo cachorro. Se o homem estiver passeando com vira-lata, você passa, deixa batido, a não ser que seja muito bonito. Mas se for um homem mais ou menos, você passa batido, você vai pra um homem que esteja um cachorro de raça, um cachorro peludinho, um cachorro que necessita de cuidado, pet shop, veterinário, essas coisas. Porque se ele tem dinheiro pra cuidar do cachorro, ele vai ter dinheiro pra cuidar dos seus luxos também. A luz seca a pessoa também, porque tem um cachorro peludo, de raça e coiseira e coiseira, que chega na casa, o homem não tem um gato pra puxar pro rabo. Daí pensou o macaco. Mas vai por mim, escolha pelo cachorro. Qualquer coisa você larga. Eu falo assim, ah, eu tenho alergia a pelo. Entrei no banheiro ali agora, pelo amor de Deus, pensa no banheiro fedido. Imagine eu, com a mão perfumada, serando puro voodoo. Vou fazer as coisas no banheiro daquele? Ah, qualquer coisa eu faço ali na água, querido. Aí fui beber uma água ali agora, não fala? No bebedouro. A hora que eu percebi, tinha duas crianças, mas bebendo com a boca no bico do bebedouro, deu um revertério. Falei, meu Deus do céu, que nojeira. Perdi a vontade na hora. E o moleque bebia, guspia, bebia, guspia. Eu comecei a olhar com a cara de nojo pro moleque. Quando eu penso que não, o moleque engasgou, eu comecei tossido. Falei, acho que era o meu desgosto que gorou. O sentimento ruim que eu senti de ver aquele moleque bebendo na bica, fez ele engasgar e tossir. Ai, que susto, meu Deus do céu. Ali, ó, a porta levantando. Qual é que eu montei na porta ou no portão? Qual é que o meu portão me levantou pra cima? Imagina, eu tô passando. Falei, moça do céu, eu tô indo junto. Tô indo pro hotel. Falar pra vocês que eu sei o rumo do hotel, é mentira. Pô, eu tô indo meio que, né? Eu não vou pegar o Uber agora. Não vou me arrepender mais. Não posso gastar dinheiro à toa assim, gente? O que eu ganho no vídeo dessas viagens não bate o dinheiro que eu gasto. Ainda mais que o hotel não quis fazer mercandais comigo, essas coisas. Tem que pagar tudo, querida. Mas tá uma delícia passear aqui com vocês. Ai, senhor, tem um homem ali atrás que faz hora que tá me perseguindo desde a hora que eu saí do horto. Eu tô até filmando pra vocês poderem ver. Cadê o homem? Ai, que medo da Elza gritar. Mas faz hora que ele tá me perseguindo. Eu tô até andando com o passo apertado aqui pra andar logo. Com medo de passar numa rua meio deserta. Se fosse a noite, eu já tinha entregado pra Deus. Eu já tinha olhado pra cima e falado Jesus, tem de piedade. Né? A gente fica com medo. Uma vez eu tava andando na rua de São Paulo. Faz muitos anos isso. Tava andando na hora que eu vi dois morenos me perseguindo, dois morenos me perseguindo, falando gíria. Na hora eu já comecei a cantar Senhor, porre teus anjos aqui. Senhor, porre teus anjos aqui. Eu ganhava pra trás assim, os morenos vindo. Eles meio que andando mais rápido que eu. Ai, eu continuava. Com a espada desembainhada. Ai, gente do céu. Eu não vi a hora que tinha a porta de um hotel. Peguei e entrei dentro. Cheguei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui que tem dois morenos que tão vindo ali. Tô achando que vai me assaltar. E o pior de tudo é que eu não tenho que ser assaltado, eu vou apanhar aqui. Daí o homem deixou eu ficar no hotel um pouquinho. A sorte, né? Mas não é essas horas, querida. Quem não acredita em Deus, recorre. E o homem me perseguindo lá atrás, vocês tão vendo? Mas eu andei mais rápido agora. Quero saber de ninguém aí, não. Ih, deixa eu até virar de rua aqui. Gente, eu não sei pra onde que eu tô indo. Eu tô perdido. Aonde que fica esse hotel? Nossa, tô perdido. Apesar que eu não quero ir no hotel agora. Não tenho o que fazer no hotel. Eu preciso ir lá no centro, dar uma olhadinha nas lojas, ver se eu acho um presentinho pra comprar pra mãe. Alguma coisinha. Preciso achar um lugar pra almoçar, né? Depois que o almoçado eu vou pro hotel e deito um pouco pra dormir. Ah, agora eu me encontrei aqui. Gente, vocês acreditam que é pertinho? Não tinha necessidade de ter pegado o Uber mesmo. Foi dinheiro jogado fora. Eu já tô de novo naquela praça que eu mostrei pra vocês ontem. E graças a Deus tô na praça que eu preciso no banheiro que eu tô apertado. Acabei de ver uma mulher vomitando ali. Colocou a cabeça no meio das pernas. Bó! E foi vomitar. Agora você acha que a sua vida tá ruim? Imagina a vida que tá vomitando 11 horas da manhã já. Não é fácil, não. Ai, queridos pai. Acabei de ir no banheiro ali agora. Olhei no lixinho. Ali tinha papel higiênico, papel de pão, jornal, papel de pastel, papel de limpa a boca, papel de cigarro, papelão, sacolinha, caixa de ovo, receita de remédio, cartolina com trabalho de criança. Ou seja, é necessidade, né, gente? Na hora da necessidade, você limpa com o que tiver. Olha, tinha até papel de candidato a vereadora ali que tava com a boca rebocada o candidato. Ai, credo. Olha esse bolinho de café. É que belezinha, gente do céu. Ai, entrei numa loja ali agora, mas daí os atendentes ficam perseguindo a gente. Eu dava um passo, dava um passo junto. Eu dava dois passos, ele dava dois passos. Eu pulava, ele pulava. Eu rolava no chão, ele rolava por cima. Falei assim, ah, não, eu não gosto do lugar que a pessoa me persegue. Me perseguiu, eu perco o gosto. Tinha umas lingerie, queria mostrar pra vocês uma camisola, pra você tá impressionando o seu marido. Impressionando se o corpo estiver bonito, né, querida? Senão, no caso, vai piorar a situação. Dependendo do jeito que tá o corpo da gente, em vez da gente usar a camisola, é mais fácil jogar um cobertor por cima, só deixar o zóio, assim, ó. Seu marido fala, o que que é isso? Você fala assim, ai, virei árabe. Mas vamos forçar loja. Nossa, mas tem umas lojas apertadas, né? É a necessidade de trabalhar do brasileiro, né? Mas tem umas lojas que é muito apertada, eles abrem loja num corredor. Quer dizer, você entra lá, você olha esse produto, pra sair, tem que sair de ré. E eu tô passando perto desses lugares que tá cheirando gostoso. Eu tô precisando tanto comer uma comida diferente. Tô precisando tanto almoçar já, mas daqui a pouco. Ai, agora que eu lembrei que eu tô precisando comprar uma panela. Deixa eu dar uma fuçada nas lojas aqui. Tem uma panela que eu quero, é aquela que o chinês faz assim, sabe? Eu acho que é isso, eu não sei o lado daquela panela. Vou dar uma fuçada aqui na panela. Se não for cara, lógico, né? Mas tem um monte de panela aqui, mas não vi aquela panela ainda. Olha as bonecas, vocês gostam de ver boneca, né? Essa aqui tá com cara de quem tá com inveja, mas precisa disfarçar e sorrir pra amiga não perceber. Essa daqui não é a Barbie, é a Bárbara. Ela foi descolorir o cabelo, ficou tudo ressecado, agora ela tem que viver com o cabelo amarrado. Mas ela fala assim, pelo menos eu tô loira. Tem essa boneca aqui, ó, que é a fia do rei-mã, por isso que ela tem esse penteado. Essa boneca tá com a cara de quem tá na janela, cuidando da vida do vizinho. Tá só com os olhos na frestinha, pra ninguém perceber que ela é fofoqueira. Essa aqui acabou de acordar, passou a noite inteira na gandaia, acordou cedo, bebeu um golo de café, não quer conversar com ninguém. Essa tá com a cara de quem trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, tinha que lavar a roupa ainda, mas não aguentou, sentou no sofá e tá assistindo uma novela. Essa aqui tá com a cara de quem tá desocorçada da vida, não aguenta mais, tá sentada na calçada, na frente da casa, olhando pro nada. Ai, achei uma loja aqui, gente do céu, vou procurar a panela. O nome da loja é Tem Tudo. Se tem tudo, quem sabe, às vezes não tem até minha dignidade aqui dentro, né? Já encontro de volta, deixa eu dar uma olhada. Nossa, uma loja grande mesmo aqui, nossa, dá vontade de chegar só aí escolhendo, esse, 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 se entregue lá em casa. Gente, ué que bonito esses negócios aqui, eu não sei nem pra que que serve, mas eu queria levar. Eu não sei qual que é a utilidade, mas eu queria levar. Olha esses potinhos, que belezinha. Olha aqueles vasos, não sei se é vaso ou é taça. Olha, santo, pra abençoar. Ali é coisa de jardinagem. Possível que não tenha panela aqui, né? Vou fuçar, eu vou achar alguma coisinha. Chegar na bolsa, falar assim, moça, tem panela? Ela falou, tem. Eu falei assim, mas e panela véia? Ela falou, não, panela véia não tem, eu queria panela véia, moça. Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque panela véia é o que faz comida boa. Ó, tô descendo uma escada rolante aqui, é impossível, e desse lado aqui não tem. Olha os seis ali, ó. Ai, achei as panelas aqui, meu Deus. Olha, ai, gente do céu, panela é coisa cara demais. Ah, tô quase desistindo. Olha essas daqui, que linda. Meu Deus. Vem mais pra cá. Olha essas, as coisas mais lindas também. Deixa eu ver o preço dessas panelas. Senhor glorioso. Nossa, como custa caro, né? Dá vontade de chegar na moça, eu falei, moça, quanto tá a panela? Eu falei, você tá tanto. E aquela outra que tá no canto ali, ela fala assim, ah, aquela ali tá furada. Falei, vê três furadas pra mim, por favor. Ah, é muito caro. Vou dar mais uma andada. Vou dar mais uma andada, vai que tem outras lojas. Tem várias coisas que eu preciso pra minha casa aqui, mas eu tô com medo do preço. E gente, pelo amor de Deus, eu não tô mostrando as coisas pra vocês, porque é pra vocês mandar depois, viu? Não é pra mandar pra mim, eu tô contando pra vocês. Se não, como que eu vou gravar vídeo pra vocês? Eu preciso contar o que eu tô procurando, mas não é pra mandar pra mim, não. Desde que eu vou achar uma panela. Nossa, pior que eu tô com tanta fome, tanta fome, que eu vou chegar no lugar pra comer ali, eu vou falar pra moça, me venda comida, me venda a panela junto. Pode colocar tudo no pacote, que eu vou levar. Já tô caçando panela, já tô caçando comida, já mato dois coelhos numa caixa d'água só, né? Nossa, mas tem que ter algumas coisas, umas panelas mais baratas, onde já se viu? Tem panela ali que é o preço de um aluguel. Até achei uma ali, gente, uma panela que eu queria, só que eu achei bem pequena. O preço tava bom. Mas não cabe uma batata doce dentro. Aí eu entrei em mais uma loja aqui de utilidades do lar. Vamos dar uma olhadinha, né? Nossa, eu tô azul de fome. É ruim comprar as coisas com fome, né? Parece que a gente não tá satisfeito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, que aqui tem as coisas legais também. Olha, as marmitas, na minha época, eram de alumínio as marmitas, não era desse jeito chique. Isso quando nós não levávamos comida no pote de sorvete pra roça. Olha, tem marmita térmica, quadradinha, picador de tempero. Olha, que prático! Achei as panelas, vão doiado ali. Olha, tem vários aqui. Pior que dói na alma da gente, né? A gente querer levar essa e só ter dinheiro pra levar essa. Ai, gente, se eu contar pra vocês agora, vocês não vão acreditar. Eu tô na mesma loja que eu tava naquela hora. A diferença é que naquela hora eu entrei lá por trás e agora eu entrei pela outra rua. Mas é uma loja que pega o quarteirão inteirinho. Ou seja, eu tô indo nas mesmas coisas. Isso que eu tava achando. Falei, nossa, mas é tão parecido com a outra loja. Diz que a hora que eu fui no fundo da loja já era a entrada que eu tava naquela hora. O tarde a gente ser tordoado é uma tristeza, né? Ai, senhor, que carão. Eu tava achando até as moças, as vendedoras parecidas. Falei, nossa, deve ser padrão, né? Esse contrato pela aparência. Fui ver as mesmas moças. Ai, que vergonha. Deixa eu até sair daqui. Ai, meu Deus. Agora é quase meio-dia já. Agora eu tenho que achar alguma coisa pra me comer. Achar algum restaurante que quando a gente quer economizar, a gente vai segurando no último, né? Na hora que você percebe que você tá quase desmaiando, daí você vai à almoça. Nossa, tem um churrasquinho ali que tá de pular pra ser um cheiro gostoso. Eu acho que eu tô com vontade de comer peixe. O duro que a gente come peixe no lugar é um medo de passar mal. Tô cansado de comer frango já. Faz semana que eu tô comendo frango. Eu sou que nem cachorro vira-lata, querido. Eu vou pelo cheiro. Onde que tiver um cheiro gostoso, eu entro. Ai, tem um lugar ali que parecia que a comida tava gostosa. Mas tem uma música alta na frente e o homem falando no microfone ainda. Ai, quem que quer almoçar com alguém fazendo barulho na cabeça da gente, né? Deus do livro. Na hora de almoçar, a gente quer ficar quieto, sossegado. Um banzé na orelha da gente. Quem que come em paz? Não dá. Não quero, não. Eu só não parei por causa do barulho, sabia? Uma barulheira. É que na verdade eles estão anunciando. O almoço é tanto e o almoço é um preço bom. Mas ai, não vou comer na barulheira, não. Achei o lugar aqui que serve filé de tilápia milanesa. Daí eu pedi. Tô com vontade, né? Milanesa. Parmejana, coisa assim. Tem uma amiga minha que chamou pra comer costela na terra. Eu falei, nossa, mas costela na terra? Eu falei, nossa, mas pra mim costela na terra é quando eu acho um churrasquinho no chão. Olha que delícia, jeito do céu. O peixe que eu tava com vontade, batatinha frita, um arroz, uma Coca-Cola pra ajudar a rodar, né? E vamos que vamos. Ai, meu Deus, aquele prato que eu tinha mostrado pra vocês não era o meu. Porque eu pedi peixe e mandaram o bife. A hora que eu dei a primeira mordida, mastiguei, mastiguei. Falei assim, nossa, mas isso aqui é bife. Daí eu falei assim, ah, não vou reclamar, né? Vou comer o que mandaram agora. A hora que eu tinha comido três pedaços veio o dono do restaurante. Moço, pelo amor de Deus, você tá com o prato errado. Eu falei, ai, eu percebi. Eu fiquei com vergonha. Ele falou assim, você quer trocar? Eu falei, eu não queria incomodar. E eu com um pedaço do bife no cano da boca aqui. Eu não queria incomodar. Ele falou assim, ah, imagina, não é incômodo não. Daí me trouxe outro prato. Quer dizer, além de tudo, ganhou uns pedaços de bife, né? Daí eu fui pagar ali agora. Ele falou assim, é débito ou é crédito? Eu falei, é aproximação. Ai, cheguei no hotel aqui. Ai, agora eu vou dar uma descansada bem gostosa. Gente do céu, eu tô cansadíssimo. Devia ter trazido alguma coisa pra comer, que depois vai dar fome de novo. Acabou de comer e tá pensando em comer. Mas eu sei que vai dar fome depois, né? Devia ter trazido alguma coisinha. Mas, ai, depois eu vou lá buscar. Ai, senhor. Agora é a hora de tirar uma pestana. Nossa, descansei bastante. Agora, acordei. Eu pensei assim, eu tô sentindo que vai dar fome de mim. Vocês são assim também? Que vocês vão lá se sentindo que vai dar fome? Eu falei assim, ah, vou no mercado. No mercado é mais barato. Vou achar alguma coisa pra comer e daí fica só depois pra jantar, né? Daí eu não sei que hora que eu vou sair. Não sei nem o que eu vou fazer hoje. Tomei por rumo, sabe? Tomei na ventania. Deixa eu ver o que tem aqui pra comprar. Vocês acreditam que aquele sorinho de nariz que eu comprei não vale uma paçoca na chuva? Oito reais jogado fora. Nossa, eu fico bravo de jogar dinheiro fora. Ai, um lanche que eu queria aqui. Esses lanches naturais aqui, tá vendo? Eu adoro esses lanches. Eu vou pegar um. Olha, tem até cuscuz. Ai, que delícia. O lanche? Já sei que eu vou pegar o lanche. Dá mais uma volta aqui em vez de ter mais alguma coisa. Então, pois não valeu nada. Eu tenho que passar na farmácia agora pra pegar um soro de verdade. Eu gosto daquele que vai ressecando todo o nariz e fica aberto. Que nem nariz de bezerro. Era bom aproveitar pegar alguma coisa que não tem na minha cidade aqui, né? Que daí eu já levo aos olhos vermelhos. Eu tô com a cara da derrota, né? Parece que eu nem descansei direito. Tem um negócio que eu sempre procuro nos mercados. Vai que tem aqui. Já não basta a panela. Quer dizer, eu achei a panela, né? Mas ai, credo. Pegar uma promoção na internet é muito melhor. Por aquele preço, na internet a gente acha. Por isso que eu falei pra vocês não mandar que na internet tem. Achei aqui. O que eu sempre procuro nos mercados e nunca acho. Meu Deus, é caro. Mas, gente, é um negócio que eu comi na Alemanha e eu nunca mais encontrei. E, finalmente, eu achei. Olha, depois de quantos anos? Esse daqui, ó. Chama molho pesto. É um molho verde de pôr na macarronada. E é gostoso comer macarrão com ele. Vou levar. Não é barato, mas eu vou levar porque é uma vez na vida ou na morte, né? Faz hora que eu procuro esse negócio. Olha, seguir a ideia dos seis de carregar esse negócio térmico aqui no carro é uma benção mesmo. Agora, por exemplo, eu comprei meu lanchinho. Meu lanchinho. Hum, como estamos? Peguei meu lanchinho e ele é gelado. então eu deixo o negócio térmico aqui. Daí lá no hotel eu como e está geladinho ainda. E aí